Max Horkheimer, filósofo alemão Max Horkheimer, nascido em 14 de fevereiro de 1895, Stuttgart, Alemanha, morreu em 7 de julho de 1973, Nuremberg, filósofo alemão que, como diretor do Instituto de Pesquisa Social, 1930, 41, 1950, 58, desenvolveu um movimento interdisciplinar original, conhecida como teoria crítica, que combinava a filosofia política de orientação marxista com a análise uma social e cultural informada pela pesquisa empírica. Horkheimer estudou filosofia na Universidade de Frankfurt, onde recebeu seu PhD. Em 1922, em 1930, após quatro anos como professor de filosofia social em Frankfurt, ele foi nomeado diretor do recém-fundado Instituto de Pesquisa Social da Universidade. Sob sua liderança, o Instituto atraiu uma gama extraordinariamente talentosa de filósofos e cientistas sociais, incluindo Theodor Adorno, 1903, 1969, Erich Fromm, 1900, 1980, Leo Louventhal, 1900, 1993, Herbert Marcuse, 1898, 1979, e Franz Neumann, 1900, 1954, que, juntamente com Horkheimer, vieram a ser conhecidos coletivamente como a Escola de Frankfurt. Horkheimer também atuou como editor do órgão literário do Instituto, Zeitschrift for Social Forschung, Journal for Social Research, que publicou estudos pioneiros em filosofia política e análise cultural de 1932 a 1941. Nos primeiros anos de sua existência, Horkheimer descreveu o programa do Instituto como o materialismo interdisciplinar, indicando seu objetivo de integrar a filosofia da história orientada pelo machismo com as ciências sociais, especialmente economia, história, sociologia, psicologia social e psicanálise. A teoria crítica resultante elucidária às várias formas de controle social através das quais o capitalismo administrado pelo Estado tendia a desarmar o conflito de classes e integrar as classes trabalhadoras ao sistema econômico reinante. O primeiro estudo do Instituto nesse sentido, a autoridade e a família, ainda estava incompleto quando a tomada do poder pelos nazistas obrigou a maioria dos membros do Instituto a fugir da Alemanha em 1933. Horkheimer mudou-se para Nova York, onde restabeleceu o Instituto e sua instituição. Jornal na Columbia University. Ao longo do restante da década, ele procurou manter a chama da teoria crítica queimando, escrevendo vários ensaios programáticos para o Zeitschrift. Entre as mais influentes dessas obras estava a teoria tradicional e crítica 1937, na qual ele contrastava o que ele considerava a orientação socialmente conformista da filosofia política tradicional e das ciências sociais com o tipo de machismo crítico favorecido pelo Instituto. Segundo Horkheimer, as abordagens tradicionais se contentam em descrever as instituições sociais existentes mais ou menos como são, e suas análises, portanto, têm o efeito indireto de legitimar práticas sociais repressivas e injustas como naturais ou objetivas. Em contraste, a teoria crítica, por meio de sua compreensão detalhada do contexto histórico e social mais amplo no qual essas instituições funcionam, exporia as falsas alegações do sistema à legitimidade, à justiça e à verdade. Em 1941, o Instituto, que havia sido assolado por problemas financeiros, foi efetivamente dissolvido e Horkheimer mudou-se para Los Angeles. Lá, ele colaborou com Adorno em um estudo influente, Dialética do Esclarecimento, 1947, que traçou a ascensão do fascismo e outras formas de totalitarismo à noção iluminista de razão instrumental. O pessimismo do trabalho reflete as derrotas que os movimentos sociais europeus progressistas sofreram desde o início da década de 1930. Uma versão mais acessível do argumento de livro também apareceu em 1947 sob o título O Eclipse da Razão. Em 1950, Horkheimer retornou a Frankfurt, onde restabeleceu o Instituto e, finalmente, tornou-se reitor da universidade. Sua obra posterior mostra seu fascínio duradouro pelo filósofo alemão Arthur Schopenhauer, 1788-1860, e pela filosofia da religião. Horkheimer achava que a filosofia social pessimista de Schopenhauer refletia mais fielmente as perspectivas perdidas da utopia do que as teorias sociais mais otimistas do período do pós-guerra.